Olá amigos, essa é uma Catlea violacea suave, essa planta aqui está no quarto dia já de florida, olha só como ela é bem clarinha, lembra uma Cerulecens né, muito linda, essa planta aqui eu ganhei de uma amiga lá no estado de Roraima, aí ela está aqui no Rio de Janeiro comigo, essa planta é bem especial, estou com uma alba aberta, estou querendo pegar pólen da alba, colocar em uma das flores e estou querendo na outra flor dela fazer um selfie, para ver se saem plantas mais claras ou mais plantas diferentes, muito bonita, muito bonita mesmo, bem diferente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um like aí, quem quiser comentar comenta, alguma dúvida para poder ajudar, tá bom? E quem não é inscrito se inscreve no canal aí, tá bom? Essa é a violacea, Catlea violacea suave, tá bom? Olha que linda, um abraço a todos, fiquem com Deus.